Lá, né? Não é essa? Quero que vocês possam aprender melhor, né? É, então, sistema cardimuscular... Marcos, Marcos. Ah, então, sistema cardimuscular... Você não entendeu? Eu não entendi. O nosso coração transborda sentimento pela sua formação Surge o nosso batimento, batimento que funciona O nosso rio da vida, as artérias levam sangue E a fé acerta vida Sangue, sangue, sangue Transportando nutrientes Sangue, sangue, sangue Transportando nutrientes Além dos nutrientes, o importante é também Transportando o odor, nosso corpo fica bem Três litros de sangue, três garrafas Coca-Cola O sangue é vermelho pra quem acha que é rosa Sangue, sangue, sangue Transportando nutrientes Sangue, sangue, sangue Transportando nutrientes Já volta o seu sangue sem a dor é azulinho E a mata no pulmão é que fica vermelhinho O sangue está contido no sistema fechado De carnais e funcionários Pelo coração sarado Sangue, sangue, sangue Só isso Quando mais forte bate o seu coração vai e o seu sangue vai Se acelerar em uma volta Se acelerar em uma volta no seu corpo Completar em um minuto Pelo maior que a sua mão fechada vem no meio Ele sempre vai estar com as suas bolas do seu sangue circular E nem muito mais você só vai encontrar se estudar Então pessoal Eu acho que... Opa, marcaria direito Desculpa 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 Então pessoal Eu acho que vocês puderam entender né Como é que funciona o coração Alguma dúvida? Desculpa 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 Vem, 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 vai, vem, vai, vem, 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 pra lá Pra alguém tem, não sei o que ele faz, mas você também Mas novamente, fala, tem o seu som bem Vai, vai, por mim Teu sangue e coração é assim Batidas e batidas pra lá Nutrientes e autores para cá Oh, vem, balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai ter sangue bom o que tem Um coração pra dar Um coração pra dar